Vai nos ajudar a ter respeito por nós próprios, para percebermos o que é bom para o nosso bem supremo e para que nós vivemos a nossa melhor versão. Olá meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre o óleo essencial melaleuca, o TITRI. Ele é um antifúgico, antibacteriano e antiparasita, portanto ele é bom para lidar com todo tipo de situações que seja com fungos, caso nós tenhamos fungos nas unhas, piolhos, caspa, pele oleosa, acne. Ele vai tratar todo o tipo de bactérias que nós tenhamos no corpo, todo o tipo de parasitas. E além disso também trata de qualquer infeção. Quando por exemplo nós temos uma gengifre mais sensível, que dói, é só nós colocarmos um bocadinho de óleo essencial TITRI, mesmo com o dedo e colocamos no local. E ele anestesia, é um analgésico. E vai então recuperar o estado normal do nosso corpo. Portanto vai servir para dores de ouvidos, dores de garganta. Vocês podem colocar não no interior, não é, do vosso ouvido, mas aqui na superfície. Podem colocar aqui à frente, aqui atrás. Na garganta a mesma coisa, a nível tópico. Ah, por falar a nível tópico, o óleo essencial TITRI, vocês podem comprar assim, que vem puro, ou então diluído em óleo de coco, que a Duterra também vende e vem num frasquinho assim. Não é este, não é? Este aqui não tem um rótulo, TITRI, mas vocês também podem criar o vosso. E é o que eu faço. Por enquanto ainda não comprei o ROLON. Então, com este ROLON, vocês vão utilizar óleo, um óleo fraccionado de coco, por exemplo, como este da Duterra, ou então um óleo vegetal que não endureça, porque normalmente o óleo de coco endurece. E então colocam umas das gotinhas de óleo TITRI mais o óleo vegetal e está pronto a ser utilizado. É só vocês colocarem no local. Isto é um ROLON, não é? É só colocarem no local e pronto, já está. E ele também trata qualquer irritação na pele. Qualquer ferida que vocês tenham, podem pôr também em cima, que ele vai secretizar mais rápido. E também trata os maus cheiros. Em qualquer tipo de situação, um mau cheiro na vossa casa, podem pôr no difusor e também purificar o ar da vossa casa. Podem colocar nos sapatos maus cheirosos. Ele tira o chulé. Tudo o que seja maus cheiros, bolor, portanto, tudo o que seja fúngico, tudo o que seja parasita, ele vai limpar e colocar um ambiente saudável, seja onde for. Portanto, se ele faz isto no vosso ambiente, se ele faz isto também a nível físico, ele também vai trabalhar a nível energético. Se vocês têm relacionamentos tóxicos, se vocês sentem alguma energia em vocês, ou mesmo que inconscientemente, vocês não se saibam, mas sintam-se pesados e sentem que a vossa vida não vai para a frente. Pode ser muito bem que vocês estejam ligados a pessoas físicas ou não físicas, que vocês tenham energias em vocês próprios que não são vossas e vocês estão a carregar todo esse peso que não vos ajuda a fluir com a vossa vida. Portanto, este óleo é ótimo para cortar ligações energéticas, seja aos outros, seja energias que estão estagnadas na vossa aura, na vossa energia. E o que é que este óleo vai fazer? Vai cortar todas essas ligações e quando falam em ligações, não quer dizer que vocês cortem fisicamente com essas pessoas. Algumas até pode fazer, porque se também não vos favorece em nada, ele vai criar um ambiente saudável. Portanto, é isso que nós queremos, não é? E para nós cortarmos essas ligações, ele vai-nos também proporcionar confiança e assertividade para nós dizermos não. E para nós sentirmos dentro de nós o que é que nos está a fazer mal. A nível de relacionamentos e a nível de outras energias, que precisam de limites ou mesmo de dizer um basta para que elas saiam da nossa vida. Vai-nos ajudar a ter respeito por nós próprios, para percebermos o que é bom para o nosso bem supremo. E para que nós vivemos a nossa melhor versão. Portanto, é que eu também adoro este óleo. Amigos, se vocês gostaram desta minha partilha, agradeço que vocês coloquem um gosto aqui neste vídeo. Que comentem, que eu adoro ver os vossos comentários. Que partilhem, que se não são subscritoras e desejam saber mais informação sobre os óleos essenciais e mais experiências que eu vou partilhando aqui neste canal. Também subscrevam o canal. E até ao próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau. Tchau.